Agora estamos indo dar um pulinho ali em Nazaré da Mata, em Pernambuco, Brasil Olha esse hormiguel na sua Rayabusa GSX 1300R Olha a roca dela, e olha a placa, 1300R Chegamos em Nazaré da Mata Chegamos em Nazaré da Mata Chega da Mata Chega na Mata Chega na Mata Vamos lá. Nazaré da Mata. Nazaré da Mata. Nazaré da Mata. Nazaré da Mata. Nazaré da Mata.